A retinose pigmentar é uma doença genética, então é muito comum a gente ver 3, 4 pessoas da mesma família com essa retinose pigmentar. É uma doença irreversível, não tem cura de jeito nenhum. O que acontece é que nem a gente pode ver aqui na figura do lado. Então, começa perdendo a visão periférica até perder quase tudo e ficando com aquela visão em túnel, porque é aquela visão apenas central, parece aquela visão, um tiro de uma espingarda, aquela mira. É uma doença que não tem cura e é descoberta normalmente quando a pessoa é criança ou adolescente. E é uma doença que ela vai agravando a cada vez mais e quando chega na idade adulta pode levar à cegueira. É uma doença que se você conhece alguém por perto, você nunca vai esquecer.